E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então chegou pra nós aqui o Paimon, no global, Paimon a destruidora, vamos olhar as informações em português agora, então, Paimon, tanque de fogo, que usa o Uru, o ataque normal dela, poder do deus demônio, soco do deus demônio, balança os punhos para causar dano corpo a corpo aos inimigos, aí é uma skillzinha aqui, tome isso, lança uma pedra gigante de lava no inimigo para causar dano à distância e provoca inimigos próximos, né, essa skill aqui, então, chama a atenção de todos os inimigos, ela tem taunt, então, a habilidade em cadeia dela de derrubado para ferido, instantaneamente se aproxima e esmorra o alvo para causar 240% de dano DPS na forma de dano corpo a corpo, isso bem parecido com o da Vishuvak, e a habilidade especial dela, aumenta ligeiramente a resistência a debuff, né, a doença, ele diz aqui, o dano causado aos inimigos aumenta em 15% e o dano recebido diminui em 10%, quando as estatísticas das doenças começarem a se acumular, o dano causado aos inimigos também aumentará em 15%, né, então, quanto mais veneno que se diz, né, ele vai ficando envenenado, mais dano ele vai dando aí, e aqui, então, ele tem defesa, então, pra parlinha, o buff, 45% de defesa, vamos dar uma olhadinha na arma, destruidora de planetas, então, tá aqui ela, aumenta o escudo no início da batalha aqui, e aqui, nossa opção é o regem da arma, então, quando equipado na parma, ao acertar, reduz o ataque em 20% por 6 segundos, isso é ativado uma vez a cada 8 segundos, aumenta o dano do poder do demônio em 25%, cria tapetes de magma adicionais que infligem em 150% de dano DPS na forma de, dano corpo a corpo, e ao usar caos, destruição e esquecimento, que é a skill dela, né, então, aqui é a skill dela, salta pra criar uma fissura na área de pouso, causando dano corpo a corpo e deixando os inimigos no estado derrubado aí, tá, então, pessoal, o Paimon é tanque, então, não é pra rage, ele vai ser bom aí pra arena e o coliseu, tá bom, então, aqui veio a Clara, a Clara, mesmo sendo um personagem pra rage, às vezes ela quase nem aparece, mas, dá pra usar ela na arena, às vezes, dependendo do tipo do mapa, e quase não se vê ela no coliseu, talvez um futuro, ela vai ser boa aí pra rage de fogo à distância, né, aqui, então, tem a Lynn, então, a Lynn é personagem de fogo, de dano corpo a corpo, a Lynn, tá mais só na arena, né, só pra arena, Vichovac, então, a gente tem a versão dela com arma que faz ela ficar de dano à distância, então, que se usa na rage de fogo, né, do time à distância, e tem a Vichovac melee aí, então, dá pra usar em coliseu e arena, Então, veio o Vichovac, veio o Lynn, deixa eu ver quem mais, e só, tá, cada um com as suas armas aí, vamos olhar na loja, então, não tem nada de graça, ela não tem nada de graça, Então, aqui veio os trajes das pessoas, né, que eles criaram, esse aqui do Garam, Garam Belo, Steampunk A72, o Espírito Maligno Akayuki, e o Espectro do Guardião do Futuro, bem legal, já peguei aqui, né, esses aqui não tem coleção, Traje de equipamento, então, veio esse arco de flor de cerejeiro, esse troço aqui, vou pegar, super traje, não tem nada, de novo, então, em relíquia, a gente tem esses dois itens aqui, pedra cana superior, e pedra cana superior também, só que tá fechado, por enquanto, pra comprar, vamos dar uma olhada no evento, então, o evento de roadmap aqui, tá com um coraçãozinho, pra pescaria, né, pra ajudar na pescaria, você compra isca com isso, então, pedrinha de todo mundo que tá no banner, pedra lendária, pedra de mudança de opção, KM, mais aqui coração, cartinha da princesa, e aqui no final, KM e cristal de herói, tá bom, tá, aqui na parte de evento, então, lembra que tem, você ganha KM adicional, então, por convocar em herói, e em equipamento, tá, a cada 20 vezes aí, você vai ganhar 10, KM, então, aqui na conquista, gente, tem umas coisas novas, que vieram, né, conclui a expedição, no terceiro distrito, oitava área de teste, com a resistência mística, abaixo de 1500, aqui também, são 3, que você tem que fazer, com a resistência mística, abaixo, né, deve ser nas 3 áreas, do terceiro distrito, é, conclua o nível 90, do rachado de espelho, de luz, com o herói 3 estrelas, só com 1, aqui no espelho básico, e aqui no espelho de fogo, usem um herói raro, para concluir o desafio, dia do julgamento, é, sem reviver, só não pode morrer, conclua a torre do horizonte, dark aí, 40, usando apenas um herói, e o andar 50 também, aqui é completo, o andar 12 do Camazone, né, na dificuldade conquistador 2, enquanto tiver 8 maldições, aí no andar 12, 16 e 20, aqui no andar 18, você tem que fazer, usando o benefício do trio, né, o benefício do trio, só te deixa usar 3 heróis, é, conclua a exploração, mundial tática de finta, em 9 rodadas, então, é isso que veio de novo, de conquista, vamos dar uma olhadinha, aqui na fazenda, então, aqui na fazenda, a gente tem, o negócio do churrasco, tá, vou fazer um, não botar pinta, então, você vai, vai gastar, então, uma madeira compensada, e uma, e a pedra lá, mais, robusta que tem, pra você tentar, chamar alguém, pra sua vila, então, vamos tentar aqui, já, ver umas pessoas, eles deixaram um presente, mas, ninguém ficou, então, você tem que ficar tentando aí, pra ver se alguém fica, então, além disso aí, veio, então, a gente tem que olhar na mesinha, né, aqui, então, vem o negócio de deixar a evolução, é, eu não tenho aqui também, porque eu não consegui terminar ainda, então, aqui, você pode deixar, as suas relíquias, quatro estrelas, aqui, tá bom, e agora, abriu, mais levels na expedição, tá bom, pessoal, então, tá vendo que tem novo conteúdo, tem que terminar aqui, o terceiro distrito, tá, a expedição agora, tá com 2x, tá, então, vai ganhar aqui, ouro, experiência, e semente em dobro, tá, ó, em vez de 2x, e, aqui no espelho, tá, todos estão, com 2x, então, vamos tentar pegar aqui, o paimão, nossa, o chinos não, paimão, e, 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 Não, 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 não. Deu mais uma vez, última Acho que não veio nada Vamos dar uma olhadinha aqui no Patch notes Vou deixar em português Então tá aqui, patch notes Tem a voz em japonês da Noxia, com a ilustração dela em japonês É um evento de invocação, evento do roteiro que nós vimos De reforço Modo copy, ataque à guilda Próximo ataque à guilda Vai ser o invader comando básico A alfa, que é o quadro dark, a marina de água E o panda de terra Então, escavação de meteoro Conquista da temporada que a gente viu Então, a área de expedição 2 é adicionada Aumentou A relíquia, então, 4 estrelas E aqui tudo relacionado a ela Que tem com a moleta Então, aqui a parte da fazenda, de fazer o churrasco Algumas melhorias Melhorias Conhecimento Loja de fantasia, né Que a gente viu E os pacotes Então O novo passe do guardião da Elvira E outras coleções de melhorias Então é isso aí, galerinha Até a próxima Tchau